Música Menina de 11 anos, engravida do padrasto em Cruzeiro do Sul. A criança era abusada há pelo menos dois anos. Segundo a polícia, o pedido de prisão preventiva contra o acusado já foi encaminhado à justiça. O comportamento ainda de menina condiz com sua idade, 11 anos. Mas essa criança já carrega outra no ventre, uma gestação de 7 meses. A menina engravidou do padrasto quando tinha ainda 10 anos de idade. O fato aconteceu na comunidade do Rio Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. Há pelo menos dois anos, a menina vinha sendo abusada pelo padrasto. A situação se tornou de conhecimento da polícia depois de uma denúncia. Atualmente, a menina se encontra na companhia da tia-avó, que cuida da mesma nesse período gestacional. Nunca na minha vida, eu nunca nem imaginei que uma criança de 10 anos engravidava. Triste, né? Verdade. Quando chegou na sua casa? Chegou na minha casa, eu tive um abalo muito grande, porque eu não esperava isso nem nos outros, nem na minha família. Apesar da pouca idade, segundo a tia-avó, a gravidez da menina segue normal. A gravidez dela está sendo muito bem acompanhada, graças a Deus. Não tem faltado nada para ela, é uma neném. Não tem faltado nada para ela, tudo ela tem, graças a Deus. Quer dizer assim, tem sim, o bom estar, o bom viver. Vive numa boa ela, graças a Deus. Numa boa. Ela lá em casa, ela vive numa boa, posso dizer e afirmo que ela vive numa boa, lá ela brinca. O caso dela é brincar. O padrasto da menina, Eugênio da Rocha Lima, de 32 anos de idade, ainda continua em liberdade, mesmo o caso estando no conhecimento da polícia há pelo menos três meses. A partir do momento que eu assumi a delegacia, foi repassado pelo Ministério Público a respeito dessa denúncia, nós chamamos a vítima aqui, ouvimos a vítima e ouvimos o acusado. Estamos na fase de investigação e vamos fazer o pedido da prisão do mesmo, para que o mesmo saia do anseio da população, porque um crime desse não pode ficar impune desse jeito. Música Música Música